Música Boa tarde Brasil, estamos ao vivo, ao vivar Aqui no ginásio, Guázaro Alves Pereira Vocês já estão vendo aí imagens das equipes aí Das equipes da CCL Hoje descobre o que significa CCL E também da equipe do Ninja, já estão escalados Já estão escalados O Valtemi aí, o Miller, ao vivo, ao vivasso Obrigado vocês aí, que estamos aqui no ginásio Lázaro Alves Pereira Vamos ao vivo O Camaramento do Bahia ainda não chegou O Wesley, de Anacleto O time do Ninja aí Eu estou procurando aqui As equipes já estão aqui, ao vivo O grupo, pelo grupo A Ninjas Ninjas e a equipe do CCL Da cidade de Xoxó, Bahia Boa tarde Xoxó, boa tarde aí Ao Bel, Bel Moral Estamos ao vivo, ao vivasso Já estão ali os dois rápidos da partida O Tinanã e o Tiago, lá da cidade de Cabrovó, Pernambuco A equipe do CCL venceu a primeira E a equipe do Ninja perdeu a primeira na estreia Quem vai vencer hoje? Boa tarde aí, a paz do senhor para o Wesley Ida Yara, Denilson, Caetano Caetano, estamos ao vivo, ao vivasso TV Tony Bahia Estamos aqui ao vivo No Ginásio Lázaro Alves Pereira Nosso cameraman Ainda não apareceu Tony Bahia Está aqui só por enquanto Daqui a pouco o Wesley deve aparecer Vocês estão vendo aí As equipes O Maurício Reis RN Comercial A melhor loja que tem de barra taxa E acessórios Peças de moto E também Peças para bicicletas Ao vivo Ao vivasso Estamos aqui ao vivo O Edicardo hoje é o goleiro O Edicardo é o goleiro O Edson não se encontra Um dos melhores jogadores que tem aí É o Edson Mas ele não compareceu aí O Pepe é o número 13 Quando o Bahia está aqui É tentando identificar Se as equipes não colaboraram Fica muito difícil Tony Bahia Quando conhece os jogadores Da barra ainda é certo Mas quando não conhece Marlo Ramos Boa tarde Olha aí a imagem Do Tinanã Árbitro Da cidade de Marobó Pernambuco Boa tarde Letícia 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 Vai começar 17 horas em ponto Parabéns à organização É assim Tony Bahia Quando está em dia A gente parabeniza Rola a bola Rola a bola Rola a bola Aqui no ginásio Lazal Pereira Começou a equipe do CCL Vamos tentando identificar Os jogadores Da equipe Da CCL Todo o Bahia está sem Um câmara aqui hoje E agora para o Ivo Nilson Ivo Nilson aí Arremesso lateral Para a equipe Do Ninja É de carro É de carro Está no gol É de carro Joga a bola ali para cima Com a mão Parou 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 Olha aí O Ivo Nilson Eresvaldo Eresvaldo teve Pensando que era goleiro É Olha o Michael O goleiro aí Do CCL O goleiro Deixa ele chuta Olha a bola Batida forte Chega Fefe Consegue tirar Para a lateral O camisa Dezessete Danielton Da equipe Do CCL Ao vivo Ao vivaço Boa tarde Zero a zero Olha a bola Pode ser agora Saiu fefe com ela Conseguiu jogar Para a linha de fundo É Tiro de meta Tiro de meta Tiro de meta Para a equipe Do Ninja Não Arteago Deu Esplanteio Batalha Matendo Defendeu É de cara Tirou Na trave Volta novamente E a bola vai para fora Que lance Que lance Do CCL Estamos com dificuldade Aqui Olha que balança CCL zero Ninja zero É o Piau Está com a camisa De número nove Piau Camisa nove Aí Portanto aí Piau Camisa nove Zero para o Ninja Zero para a equipe Do CCL De Xoxo Bahia Olha o Esvaldo Jogou para ninguém Jogou para ninguém Aí Ele aí Danielton Daniel Toca aí Piau Tentou uma gracinha Mas não conseguiu A bola aí O Bahia está sem câmara Mesmo Está tendo aqui Algumas dificuldades Olha a bola aí Vai na raça Parou 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 Estamos ao vivo Ao vivaço Zero Ninja Zero Ninja Zero Ninja Zero Ninja Zero a equipe O cambramento do Tônio Bahia Não apareceu até agora Olha o Piau Puxou para a esquerda Pode ser agora Bateu para fora Que lance do Piau Quase quase O CCL Que eu não sei o que é que significa Essas letrinhas Sai na frente Hoje o Tônio Bahia Vai saber o que é que significa CCL Da cidade de Chorroxó Bahia É de Carlos É de Carlos Joga ali O Erisvaldo Tenta de cabeça Olha o pequeno aí É o José Hildo Olha o Fep O Fep se atrapalha Hoje joga para fora O Tônio Bahia Hoje está sem o cameraman Aí tem muita dificuldade Para estar Com a câmera Eu vou convidar o Raí Para ficar aqui Com a câmera Olha o Tônio do CCL Olha o CCL Ali é o Daniel Daniel que joga para o Piau O Piau vai envolvendo O Fep na marcação Esse Piau é muito bom jogador Bom jogador Piau É vamos aqui Visar nosso câmera Vem aqui O Raí O Raí vai ser Olha o Piau Olha o Piau Aí bateu para fora O número 13 Da equipe Do CCL É o Niel O Niel Nós estamos aqui No outro Câmara É o Raí É o Raí Para ajudar aqui Na TV Tônio Bahia Estamos ao vivo É o Vácio Lázaro 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 Pereira Olha a bola aí Para o O Número 6 O Número 6 O Número 6 É o Número 6 É o Número 6 Estamos ao vivo Olha o Diogo aí Vendendo seu geladinho Boa tarde Diogo Diogo S5 Aqui o exercício Olha a bola aí Chegou para o Ferro Ferro só conduz a bola Zero Ninja Zero CCL Olha a bola para o Contro lateral É o Número 6 Do Ninja Zero Ninja Zero Hoje a gente está no novo Câmaramã É o Raí Obrigado Obrigado a todos vocês Que estão aqui na TV Tônio Bahia Chega o Piau Já para o Ranguês Para o lateral O Enesvaldo O Enesvaldo Com a missa número 8 Tocou para o Gourinho da Vitória Hoje a gente está em Com a missa aqui Do Ninja Olha o José Hildo Vamos jogar ver o José Hildo Tocou para o Enesvaldo O Enesvaldo Olha ele Chegou o Piau E cresceu para a missa Chega o Michel Aqui para a missa 0 a 0 F O Número O Número 11 O Número 11 O Piauí Que é esse cara É o Tatal É o Tatal É o Anjo Tatal Olha a bola aí Bateu para fora Grande jogador Esse Daniel Eu não sei para que cidade é Mas parece que a vida A gente sempre insiste A Baré, a Baré Bahia É o Daniel Bom jogador Daniel Parou, parou, parou Daqui a pouco O Raí vai falar O que ele está vendo aí De 0 Ninja 0 CCL de Torrató Obrigado aí O Cambramento Também comentarista hoje Olha a bola parada aí Chegou o número 8 O Piauí O Equipe Ninja Olha o forte Chega aí O Miel E é o número 13 Estamos ao vivo Ao vivaço Tem retorno do Bahia Notícias Ao vivo Olha o Raí aí Daqui a pouco o Raí vai falar Vai comentar Sobre o que está acontecendo aqui O Raí vai comentar 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 E o Raí vai apprentar Fadi É o que ele É o гол Tudo bom Olha aí, Manoel Nobais, portanto, Manoel Nobais, que é isso aí, esse cara agora vai ter uma mudança aqui, é que vem do MCCL, é que eu vou perguntar, mas não sei que é sempre MCCL, aí, a segunda muda, aí, eu não tenho que ir, não, não foi ali, não, não, olha a boa, é rata aí, José Lindo, agora com o Daniel, chega ali, o José Lindo joga para fora, é mesmo lateral, vem nome, olha aí, vem nome da Casa das Bracas, 0x0, olha aí o Daniel, Daniel, número 17, Tatal, Tatal toca a bola ali, chega ali, bate ali, o F, 0x0, estamos trabalhando aí, nome do Alex de Pepe, Prefeitura Municipal de Xeroxó, obrigado, Prefeito, obrigado, 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 R.N. Comercial, obrigado, 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 E aí, pessoal, tchau, 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 A Clínica Sorri tem 3 golpes, o CCL tem 3 golpes, você acha que a Clínica Sorri e a equipe do CCL vão ser os golpes que vão passar para a seminal? Acho não, tenho certeza, terá uma seminais mais bonita Olha aí essa opinião do comentarista, o comentarista era falava fácil, é o Raíl, olha a bola aí passada para o jogador Pial, ele gosta muito de puxar para a esquerda e bate muito forte aqui ó Essa equipe é muito boa do CCL, venceu na estrela, agradeço aí ao Zabco, aí o Tinanã e ao Piaca, que é um marco capitão de vir para ginásio, o ginásio que apareceu aí já se procura aí Olha aí, olha o Carlos, olha o Carlos, é um perigo nessa! Erivaldo e aí o Pabreci deixa ele chica, e aí o Carlos vai puxar para a perna, olha a bola aí, o Carlos vai sair linda Trabalho número 15, eu também estou indo longe, saindo hoje, número 15 Olha aí o Tarthau, chegou o Erivaldo, conduzindo a bola e a bola de pecado, ele vai ficar ali, não desse que sair já É o número 15, a cidade de Chó, Chó para o Bahia do Sul. Obrigado. Só vai na mão do Bichão. O 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 Bichão. F psychiatry. O Bichão. Com licençahnlich deterrorização. O Bichão. Olha o Bichão. Benário de comprendre o Bichão. Füllt Mexico. O Bichão. Tem! O Bichão. do CCL contra o Equipe do Ninja. Por favor aqui a organização do campeonato do pole. Esse pessoal não tem razão. Aqui é o Maurício Pessoa do Mário Cacheta. Esse aqui é a gente brincando. Eu também é trabalhando. Eu gosto de você com seu nome aqui na caminheta. Vai saber quem é isso aí. Engraçado. Olha aí que alva coroa aí. Piau marcou um gol do CCL. CCL aí Piau. Piau. Bom jogador Piau. Piau aí você puxa para a esquerda aí. Que bate, bate, chuta para a direita. Negra de dente, puxa para a esquerda e chuta. Que gol foi esse aí? Piau é um ambideste. O jogador é muito difícil em cima de nada. Não importa fisicamente. Vai dar trabalho aí. Piau. 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 É. Piau. É o segundo do CCL. Será que eu tenho outra goleada? CCL 2 2 gols de Piau É o marcador Piau Vixe a zero Ô Raí, que gol, que gol do Piau, Raí Olha o Raí aí O Raí vai falar daqui a pouco sobre o gol do Piau Foi essa que não foi forte Piau só colocou Obrigado aí A fabricadora do ar Daniel Vivim Obrigado ao pessoal Obrigado ao pessoal A gente está passando ao Piau A gente está com o Piau já nos adora A Luchonete está ali, o mesmo de gol Está transmitindo o jogador Está passando ao Piau Obrigado a Luchonete, o Burilo E o Emerson Lopes A Luchonete A Luchonete de Barra do Carachil Olha aí, o 13 Péptico O Péptico faz no juário, deixou a bola passar E aí está o mais pra ver E o Chael Olha o Jataneja O Chael Troca a luta O Daniel Onde já conduz o Daniel Que está se pegando ali Conduz a bola Já levou um Tocou errado Olha o Péptico Péptico conduz a bola ali pelo lado Vireto na quadra dele Tocou errado Olha aí o Piau Se deixar chutar Ele pode mais acontecer Chutou, bateu Para fora Olha aí o Camiel Obrigado aí a Letícia O Péptico aí Vai passar para a gente aí Vai passar para a gente aí Vai passar para a gente aí No tempo de jogo É, são 17 horas 20 minutos Aqui no ginásio Lázaro Alves Pereira O Esbaraquique do CCL Que está de preto A cidade de Xoxó 2x0 para o Rija Ao vivo Ao vivaço Olha a bola aí para o Daniel O Daniel que troca Já entrou Outra ali Número 6 Olha aí Olha a bola aí Tocou Pode marcar o terceiro Chega aí Consegue tirar Número 6 O Jace vai tentar Ficar com esses 6 aí Jace Para a equipe Para o CCL Esse que está com a bola Número 6 Olha o Piau Deixou passar a bola O Jace Para a equipe O Jace vai tentar Ficar com esses 6 O que vocês querem Quando o Bahia Vão fazer com o nosso Eu estou hoje Obrigado Eu estou aqui É a bola Aqui É a bola O Jace É a bola O Jace É a bola O Jace Olha o Daniel Eu estou logo Como é que começa O Jace O Jace O Jace Olha aí Bateu com a bola O Jacaré A equipe do Níche Está perdido O treinador E o Níche Tem que chamar A equipe Chamar essa equipe Chamar para uma conversa O Jace É uma boa equipe Essa equipe O CCC Vamos É 17 horas 22 minutos Aqui debaixo do Paragio Essa equipe é São Francisco São Paulo São Paulo 17 CCL 2 Esquivar de Preto Zero para o Níche Opa São Francisco E a Cidade Aqui na TV Tão de Bahia Obrigado a você Por estar aqui Boa tarde Cabrovó Boa tarde Mineiro Lá em Goiás Goiás está ao vivo Aqui na TV Tão de Bahia Notícia Tão de Bahia Tão de Bahia Olha aí Bom jogador Daniel Tocou errado Olha a bola aí Para o Joaquim Joaquim chocou E ele passa na mão O Júlio Daniel 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 tocou O Piau foi ao chão E o juiz Não conseguia Vai no Feb Olha o Feb Aí não era o lugar De brincar A equipe Perdendo O Feb tentou uma gracinha Ali Logo em cima Do Matazú O Piau Então parou Parou Para o Alto em cima Ali O Elisvaldo Camisa de número 8 Para a equipe Do Minja Obrigado Em Água de Poco Que desvia MR Autofressa Zé Obrigado O Miral O Júlio O Júlio O Júlio O Júlio O Júlio O Júlio Olha agora O Júlio 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 Não tem que desastre O Júlio É vitando aí O Júlio 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 Jacaré O Júlio Olha o Piau Pode marcar o terceiro Os midão goleiro De lado Se juntar Pode ser o terceiro gol O Júlio O Júlio Olha o Jacaré Vai juntar O Júlio O Júlio Consegue aí Vai juntar Agora O time O Júlio Olha aí Toca errado Toca Esse Olha aí Pode juntar Mateus E quase, quase O jurralho pega O gol Jacaré Olha aí, número 6 Vai ter que ficar o número 6 Jacaré Jacaré tem que ser A bola aí Olha aí, câmera Saiu aqui O câmera-man aí O nosso câmera-man vai aparecer hoje O resto A gente vai Agora ficou aí O mecanista Também, com a gente O Fabinho Tem que ir para isso Ele pediu aí Depois Tem que ter sido ali O irmão Nilce O irmão Nilce O irmão Nilce Ele tem que ir para ele Os árbitros Eles são aí Vestados de Cabrobó Pernambuco Piado e o Tiranão 2 a 0 A equipe do CCL de Chorrochó, este treino está lá no cúmulo, onde está ali, a câmera está mostrando a vida, como o gol foi do Pial, então 2 a 0 CCL, aí fica ali no grupo do 3 a 2, CCL ali, fica ali 2 a 0, 2 a 0, 2 gols do Pial, como é que a política começou mal, esse é o segundo tempo, é o outro, 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 o outro vai para o jogo, o outro vai para o jogo, o outro chegou agora atrasado, mas pode voltar o outro, é 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 o outro, O Michel bateu forte pra fora. Se deixar chutar, o Michel bate muito bem. Se deixar o Pial, ele é matador. Já fez dois gols. Lembrando que o técnico aí da equipe do Lígia é o Ivo Nilson. E o Berg é o técnico. O Berg foi um dos melhores goleiros da cidade. Ele está dormindo. Ele tem a bola. Ele está dormindo. Ele tem a bola. Número 18, tem do 6. Olha aí o número 18 da equipe. Bateu pra fora. Bateu pra fora. O Bahia vai tentar ir. Vai sair aí nova máquina com o 6 para a entrada do número 8. É o Copomio. Bateu forte! Gol! Sabe de quem? É dele, Elisvaldo, camisa de número 8. Diminui, diminui a equipe do Lígia. Elisvaldo, diminui. Agora, agora, Lígia 1. Lígia 1. Lígia 1. Lígia 2. 2 a 1 para a equipe do CCL. CCL de choque. 2, 2, 2. De Piau. De Piau. Um gol aí. Do Elisvaldo, do Nígia. Alô, Mazinho Moreno, lá em São Paulo. Ele é professor do Nígia. É um dos fundadores. Olha o Piau. Piau aí, produzindo a bola. Olha o Piau. Bate muito forte esse Piau. E bate bem no gol. Olha o número 8. Número 18. Para o Maíra. Não tomou mal com esse jogador. Aqui é o pessoal do Piau. 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 Perdiu a distração. Chegando aí. Para o pessoal que está em choque. E identificar o jogador. Né? Terminou aqui na Cujinaz. O Lázaro perdeu no primeiro tempo. CCL foi. CCL foi. Dois. Dois foros do Piau. A equipe do Nígia. Um. Erivaldo. Eu vou aqui. Fabio. Do câmera aqui. Estamos ao vivo. Ao vivasso aqui. O Fabio. Fabio. Olha aí. Ao vivo. Ao vivasso. Terminou agora. É. O primeiro tempo. A torcida aí. Vocês estão vendo aí. Ó. É como sempre. Não estão comparecendo aqui. No ginásio. Lázaro Alves Pereira. É. O Fabinho. Vai fazer uma análise. Nesse primeiro tempo. Nígia. Nígia 1. Eu vou chamar o Jadson aqui. É. O pessoal. O pessoal fica aí. Sem querer. É da entrevista. E. Sem querer. É. Colaborar ali. O nosso câmera. Acabou de chegar. Ele. Não viu o jogo. Completo. Tônio Bahia. Precisa dar uma. É. Ficar um pouco. Descansar da voz. Jones Almeida. Tônio Bahia. Você é o cara. Obrigado. Jones Almeida. Obrigado aí. Pra você. Boa tarde. Boa tarde ali. Eu estou vendo ali. O Valtermi. O René. O Si. Estou vendo também. O Maurício Reis. RN Comercial. A melhor loja. De barro. De carro. E motor. E também. É. De carro e moto. Obrigado aí. O pessoal dos Matuto. É o Bisley. É o Fabinho. Está aqui. Ele que está. Colaborando. Obrigado. Fabinho aí. Fabinho. E o filho da irmã. E o Dete. E da Igreja Batista. Aca. Porque fica muito. É complicado. Sem. Sem comentarista. Então Bahia. Cança a voz. Tem o segundo jogo. Daqui a pouco. É. E fica aí. Ó. É. Boa tarde pra você. Já está chegando na música. É. Hoje sim. Está de parabéns. Ali. A organização do campeonato. Começou exatamente no horário. Como a imprensa vinha cobrando. É isso aí. Fabinho. Tem que começar. Aí. Nos horários aí. Eu vou passar. O. 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 E o Tony Bahia. Vai falar aqui. Fabinho está aqui. Ele. É o. 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 Fabio, essa equipe do CCL vai começar já, o Fabio vai falar rapidamente, o CCL é uma boa equipe de xó a xó, está vencendo com dois a um, vencendo o primeiro jogo, você acha que na semifinal será nesse grupo A, o grupo Cassorri e o CCL, boa tarde. Boa tarde, estou no Brasil, é um time muito bom, o time muito bom, como o Belém, que também nas partículas do jogo, que tem um grande equipe, também com os jogadores com maior cartazes, mas a canta também vem com muito, com os reforços muito bons, com os raízes, os quatro titulares que são o Paracá, e o Murilo Bahia também, excelente jogador, e vamos que vamos aí. Olha aí, esse é o Fabinho, moral, parabéns Fabinho, obrigado aí, a equipe do Catrista, tá chegando aí, o Lívio, o Conselho, o Murilo Bahia, o Flévio, o Teo, lembramos do Agatulho, o Teo aí, vamos aí, ao Vivaço, ao Vivo, vai começar o segundo tempo, vai começar o segundo tempo, é, tanto de CCL, Tio Chó do Freito Boi, dois gols do Pial, e também, é, 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 é Olha só a 20 do tempo ali, olha só Olha só Vai marcado aí 20, 20, 30 Goal! Goal! Sabe de quem? Daniel, com a camisa do tempo 17 Goal, figo! Agora 63 3, 2, 1, 2, 3. Meijas, 1. Fabinho, que gol, filho? Que golaço, golaço mesmo. Da equipe deles. Olha, mais um! Sabe de quem? Fial! Fial, gordo, gordo. Dois gols rapidinho. Foi rápido demais, o CCL foi 4, o Pial 3, cantou 3 vezes o Daniel por 1, e o Renan Zaldo descontou para a equipe do Rija, 4 a 1, o CCL vai mantendo aí, o primeiro do Rádio por 1, o Rádio por 4, está aqui para o CCL, o gesort, bolt 13,2 sofreu, tem防 0.0, 0pflichtos, com a equipe do Lrijão, 1, o Bartalello, 2, o Rádio por 1, 2, o Senador do Rija, 0pflichtos, 0 Aqui no estado do ginásio Lázaro Alvo Pereira São Francisco de Assis é aqui na TV Tome vai notícia 4 para equista do CCL 1 para o Nidja tirou 4 E o Loro na trave E chute do Loro Camisa 11 da equipe do Nidja Um barraço foi na trave Depois do Nidjael Fez uma dúvida e depois Olha o Vial Vial do Loro Tem um aparelho que atrapalha Com câmera aí Olha o Vial Vial do Loro 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 o aí o o Parou, parou, parou ali ao barco de Piago, na cidade de Cabralor, está respeitando alguma coisa ali, o nosso formamento ali, a bola tem que ser afim, tem que ser na regra, . . . . . . . . a bola aí, vai pra cima do ouro, o Bichael pegou, segundo tempo, aí o Piau, não pode deixar o esperador só, o bom jogador Piau, o segundo tempo, a coluna do Caixa da Manzorreira, só saindo, o favor da minha, o número 17, o Daniel, o último jogador do Piau, a TV do Bahia, já caiu, se o Bichael, olha aí, o compasso aí, o Bichael está de junto pós, olha o Cacau, o Cacau tombe para o Daniel, o Daniel para o Cacau, o Daniel, fiz a bola no rato, fiz o pé na bola, o Daniel, olha o Luca, o Lucas tomou no vizinho, o Lucas vem com ela, coloca aí para o Bial, alto, dois, 3 gols, o Lucas tombeu a bola para o Luca, o Lucas tombeu a bola para o Luca, vai jogar, vai jogar, vai jogar, goooooooool. Sabe de quem? E aí, Catau, Catau, Camisa 11, Camisa 11, Catau, da equipe do CCL, agora no placar, na casa de placa, olha aí, CCL de preto, 5, 20, 1, Catau, todo merecendo o governo, Boa tarde, Xochó, Boa tarde, Belmoral, Boa tarde, Vivinha, Juli Xochó, olha aí o Pepe, conduzindo a bola para o José Hilton para fora, olha aí, Fabinho, que gol, Fabinho, que golaço, meu irmão, Fabinho, é, o Fabinho vai dizer aqui, esse segundo tempo já começou quente, Fabinho, o que você está achando do segundo tempo, Fabinho? O jogo, o jogo faz com o time do Xochó, né, do time do Ninja, pelo amor de Deus, cara de brincadeira, viu, velho? É, aí é o Fabinho, o Câmara, é o Boa Nomega também, é o nosso comentarista, cara de brincadeira o Ninja, vem sair nos comentários, é a palavra máxima, é ele, Fabinho, obrigado, Raí, que já aqui está assistindo, olha a bola aí, o Piau, o Piau, pega a bola, o Piau, o Piau, o Piau, está perdoado, a torcida perdeu o Piau, porque a gente está mantendo no jogo, fez gol do Piau, aí um gol do Piau, aí um gol do Piau e um gol do Daniel, 4 para o CCL, para a equipe, para a equipe do Ninja, olha aí, boa aí, o Isvaldo, ele perdeu a bola para o Daniel, o Piau, para o Piau, pegueu para o Piau, o Piau, o Piau pegou para o Lucas, o Piau, fez o Piau, teve um gracinho, não percebe, devolveu a bola para o Cacau, o Piau da torcida, para o Daniel, foi o Chucá e um ameaçou, chega ao Piau e a bola, a gente quer aparecer, olha aí, ó, para a equipe, para a equipe do Ninja, o CCL, O senhor achou cinco? A equipe do Liga É o Tatal, vai ter o projetinho Golão, golão, golão Sabe de quem? Tatal Tatal, camisa de número 11 Olha aí a equipe do CCL Aí vai ter goleada Flavinho vai ter goleada Já é goleada CCL seis Tatal marcou um golão É a equipe do Nija 1 Olha aí a bola Esse PCL Esse é a equipe Niel CCL seis Nija 1 CCL é na cidade de Chorchó, Bahia Aí me enterramos junto com o A Fabinho, que golaço de Tatal, Fabinho Olha agora aí, pode ser aí o certo gol Vai para fora, agora vai para ele Que golaço mesmo Eu concordo, Tome, Bahia Aqui com a Mônica Ela está falando Ah, Fih Nem nós mulheres jogamos assim Como esse time do Nija Concordo com você, Mônica Olha aí a Mônica e a Fih É o Tatal Obrigado, Tatal Obrigado aí, Mônica Mônica aí, tá vendo que nem elas mulheres Jogaria assim tão Como está jogando a forma A equipe Dos Nija Mônica Onde você está nesse exato momento Mônica Obrigado aí Lá fora do Brasil Lá fora do Brasil Lá fora do Brasil Passou a bola ali Para o José Hildo José Hildo Lá fora das duas Chegou Lá fora aí Loro Loro Produz a bola Produz a bola Loro Vai levando Loro Chutou Chegou Impressado ali O número 8 Todo o país não sabe o nome Porque não tem mais aqui Na escalação Mas só que ele diz aí Que é da cidade de Maturé Olha o pé Alex Sandro É o número 8 É o número 3 É o número 8 Alex Sandro Olha aqui Tá pegando É o todo o país É o número 8 É o número 8 Olha o número 8 Aqui a pouquinho Tem mais jogão Tem mais jogão Tem que ir pra sorrir Tem o santeirão Hoje tem mais jogão Depois aqui Fica aí Alvivaça Porque é o número 8 O padrinho Vai ficar à vontade Para comentar Sobre esse jogo E também No próximo jogo Vai começar daqui a pouquinho Alvivaça A mãozinha está por onde Mota Olha aí O José Hildo Primeiro toca para o Loro Loro dá um velho Toca errado Toca pra fora A bola do Michael Vamos aí E vem aí Um amigo Aí Se você for Carterna 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 Procura Outras Alvivaça Boa tarde Pra você Dia 30 Vem com o Alvivaça Carterna 10 reais A proposta 2 mil reais Obrigado Alvivaça Vai ser na casa Do evento A do 17 Olha o Michael Olha o que ali Olha a bola Puta Olha a bola Olha a bola O José Hildo O José Hildo Foi financiado Parou 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 O Jacaré Com o show Vai tomar cartão amarelo Jacaré Cartão amarelo Para o Jacaré Com o show José Hildo É anti-jogo Na regra Cheio Procura Solta Olha a equipe Do Rússia Com a parada Babinho Babinho aí CCL 5 6 3 gols do Piau 2 do Catau E 1 do Daniel Com o Ninja 1 Babinho Como você está analisando Esse segundo tempo aí É tempo Pedido o tempo aí E É CCL 6 Ninja 1 Na análise aqui Tô no Bahia Dá pro CCL Fazer mais gol Nesse time do Ninja O time do Ninja Parece que Nos dois jogos Entrou dormindo E fica difícil Você jogar futebol assim Dormindo É Complicada Essa situação Do Ninja Mas Pode ser um aprendizado Pra eles No próximo ano Eles viram mais Mais reforços E mais fortes Pra o próximo Campeonato Babinho Como você está vendo aí A dúvida De arrepiagem Que não tem o que há Rapaz A dúvida de arbitragem Excelente 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 mesmo Os caras são excelentes Posicionais E estão de parabéns De parabéns É Aí com os comentários Aí A palavra fácil É o Caminho 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 Lucas O Caminho Sonho O Caminho 2h Não do jeito que a gente A gente lá entre CCL 6, grigia 1 Rupoar Rupoar na Copa da Copa, e você se vê assim Em São 2017 Para o Gabriel Ériswaldo, foi o fina todo Diga em conta Obrigado aí A Prefeitura Municipal de Chauachó A Prefeitura de Beto Gomes Chutou o が dá para Dica de carro e para fora Olha o Ebicara, arriscou, o Ebicara está muito atrás, melhorou um pouquinho, esse compara é o Lula, o lateral para a equipe do Níngua. Obrigado, Lalequim, obrigado aí ao pessoal do Taranchonete e Mercadinho, Três Irmãos, Tareguim, Anderson, obrigado aí ao Sr. Murilo, Murilo Lopes, olha o Bichael, ele tocou a bola ali, olha o Bichael, olha o Lourdes, olha o Lourdes, olha o Lourdes, olha o Bichael, conseguiu evitar a saída de bola, a saída de bola, olha o Bichael, olha a saída de bola, olha a terra de batalha, orar e bichael, olha o Bichael. Boa tarde a vocês ali, Between A, CCL, seis, Ninja, um, olha o Jacaré, saiu com bola e tudo, Parou, 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 salve aqui, ao vivo, ao vivaço, bateu ouro, pra fora, melhorou muito, dentro do técnico, e o partido vai trazer aí mais uma análise do técnico CCM, que pode ser, no 6 a 1, Fabinho, esse placar já está de seguida, Fabinho, você acha que vai sair mais gols aí, na equipe do CCM, também vai incluindo. Vai sair sim, vai sair mais golsinho, esse time do CCM, uma grande equipe, e que nem você falou aí no comentário, que o time do Ninja só mudou na entrada de Louro, um excelente jogador, experiente, experiente, mas só ele sozinho, não tem como fazer a diferença, quanto a grande equipe, que é a equipe do CCM. Obrigado. 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 Boa tarde, João. Boa tarde, Béu. O futebol é rápido, ele já jogou com a bola. O futebol perde a bola, o número de solos, que é o Kêner. Kêner ali, ó. Consegue o gol, o chapéu, o Kêner. O jacaré, o futebol do jacinho. O futebol é bom, quase, quase, quase. Marca aí o setor do da equipe do CCL. Olha ali o árbitro de Thiago. Tá chamando a atenção ali, tá chamando a atenção ali do técnico do Féu do CCL. Aqui a conversa é com ele. Daquilo está muito distante, não vai passar a boca do Kêner. É o começo do... Olha a mão ali para o Féu Beníci. O Féu Beníciu tentou aí entender como o futebol do jacaré. Féu Beníciu tentou aí entender como o futebol do jacaré. Do CCL. O Féu Beníciu tentou aí o nome do jogador. É, tudo aí eu não sabe o nome do jogador porque, infelizmente, não passaram aqui o nome do número 6 da equipe do CCL. O CCL acaba de marcar mais um gol. Sempre que está na equipe do CCL, número 6, sempre que a equipe... Sempre que a equipe do CCL marcou o gol. É, o Féu Beníciu tentou aí o número 6 da equipe do CCL. É, o Féu Beníciu tentou aí o número 6 da equipe do CCL. Óthirds, legalmente, não se ajusteu pelo motor que está na equipe do CCL. Não sei o que está aí mas o Féu Beníciu tentou aí o número 6 da equipe do CCL. o número 6 da equipe do CCL, que é brincadeira, não chegou aqui na redação, não chegou aqui na redação, CCL, tem 7, é que por mim já tem um, está liderando o grupo, é, ah, só para sentir ações, que é tudo que tem mais de ouro, tem mais de ouro, é o Jacaré, não tem o barulho, 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 do CCL, fica publicado, é isso mesmo, agora aí, saiu o barulho, não tem o barulho, não tem o barulho, parou, 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 sem bola, sem bola, foi expulso ali, né, foi expulso o Evan Wilson, foi expulso o Evan Wilson, foi expulso o Evan Wilson, vai, 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 vai Mas vamos narrar aqui com o número 6, o Pacífico Aldeus, infelizmente a equipe do CSL já passou o nome, acho que eu chego atrasado. Olha o placar aí, nome da Casa das Placas, João Samantins, 10% da Cúbio, NCL, Zepp, Ninja, Antônio... São Francisco Castanho e o Barrasco aí com o número 6. Olha a bola e foi! Sabe de quem? Ele é o goleiro que faz um golaço para a equipe do Ninja. O gol mais bonito do jogo. Ele pegou o goleiro do Israel aí fora da caça de Patrinha e matou um golaço para a equipe do Ninja. Agora o placar, que é o CCL, 7-22. E gol, Fabinho! O golaço mesmo do goleiro é do carro. Um bom goleiro ele é. Eu tenho que aproveitar, né? Ele tem que aproveitar e toute a raiva da caça da equipe do CCL. Que vence aí a equipe do Ninja, os 7 a 2. Obrigado Bel Moral, obrigado Grizzly, obrigado Bama, obrigado SESC Itaparra, obrigado a nossa escola veladores. Olha aí, o Daniel, o professor Daniel Totoro ali, chegou a volta, ele foi um exercício. A equipe do CCL, novamente a número 6, porque não sabemos os nomes, infelizmente. Aí, trabalhado dessa forma. Tome Bahia tem muita dificuldade, e a equipe do CCL acaba... Terminou, terminou o ativo de nada, Lázaro Alves Pereira, a equipe do CCL. Oito, Lígia, dois, Grupo A da Copa São Francisco de Assis. Tome Bahia vai deixar aqui uns análogos com o Fabinho. O Fabinho pegou o microfone, enquanto o Tome Bahia vai tentar pegar a escalação ali. Portanto, terminou aqui. Antes disso, o Tome Bahia vai retornar aqui. Voltamos daqui a pouco ao vivo do ginásio Lázaro Alves Pereira. Terminou o primeiro jogo. A equipe do CCL de Chorrachó venceu o Lígia por 8 a 1. É... Fabiana... Oh... Ela morrendo de rir aí, ó. Daqui a pouquinho voltamos ao vivo, ao vivasco. Não saia daí. Lí... É... Equipe da Clínica Sorriso e o Santerão de Chorrachó. Daqui a pouco, Tome Bahia, a equipe dele volta completa. Fique aí. TV Tome Bahia.